graças e paz meus irmãos continuando a biografia de smith ingles walt capítulo de número 4 revestidos de poder do alto você que acompanha nossas mensagens escreva nosso canal compartilhe com outras pessoas deu seu like deu seu joinha diga de onde você está ouvindo essa mensagem seja um colaborador desse canal na descrição você vai encontrar como fazer isso com qualquer valor que deus tocar no seu coração temos muito para fazer e com a qualidade melhor mas para isso nós precisamos de recursos seja você um abençoador da obra de deus plante a semente lança o teu pão sobre as águas e depois de muito tempo você encontrará está escrito é a palavra de deus então capítulo 4 revestidos de o poder do alto nós vamos continuar essa história com as próprias palavras de smith ingles walt que diz a minha esposa era uma boa pregadora e apesar de eu não ter qualquer dom para pregar ela resolveu me preparar para o ministério assim anunciava repetidamente que eu pregaria no domingo seguinte dizia-me que eu poderia pregar se experimentasse fazê-lo todas as vezes que ela anunciava que eu ia pregar passava a semana inteira me esforçando para cumprir o que o povo esperava subia confiadamente no púlpito no domingo seguinte mas quando eu subia que eu me dirigir as pessoas acabavam as palavras eu já dizia se alguém aqui quer falar tem oportunidade porque eu já não tinha mais nada para dizer ela sempre me animava a experimentar mais e mais sempre acontecia a mesma coisa mas eu cheguei a compreender que se desejássemos ardentemente a salvação dos perdidos o senhor nos daria as palavras se olhássemos para ele ele faria de nós pregadores então pregamos durante 20 anos ao ar livre em certa parte brand forte foi durante esse tempo em que pregava semana após semana que o senhor me concedeu mais liberdade da palavra a minha esposa e eu sempre concordávamos na doutrina da santificação tal como se encontra nas escrituras mas eu reconhecia que havia em mim muitas carnalidades certo pregador verdadeiramente santo pregou sobre o que é ser inteiramente santificado a santificação ele chamou uma obra definitiva de graça subsequente a do novo nascimento depois disso permanecia perante o senhor dez dias em oração entregando o meu corpo a deus segundo romanos capítulo 12 e o versículo 1 e 2 o senhor certamente operou em mim e desde então gozei verdadeira liberdade em pregar consideramos isso batismo no espírito assim em nossa missão na rua brawler pregamos tanto a santificação como a cura divina chegamos para a conclusão de que seria de toda conveniência deixar os jovens também proclamar a palavra assim esses auxiliares mais novos se desenvolveram tornando-se bons pregadores nesse tempo julgamos que já havíamos recebido todas as coisas espirituais que deus quer conceder aos homens mas certo dia ouvimos falar em um povo que recebeu batismo no espírito santo falava em línguas e recebi os dons espirituais confesso que me senti como ouvido com tais notícias certa vez vi um homem aproximar-se de nossa casa foi com grande dificuldade que subiu os degraus e bateu a porta da frente quando entrou assentou-se disse se a minha família soubesse que eu vim aqui não vos teria permitido mas o senhor é considerado um homem de tão má fama como jamais ouvi falar de outra pessoa então respondi ele se me julga assim tão mal é melhor retirar-se da minha casa imediatamente porque não quero ninguém minha casa que não confia em mim ó disse-me ele confio no senhor sim não quero que me expulse daqui faça a fineza de me examinar essa perna ao colocar-lhe a mão na perna notei que a mesma parecia de pau e perguntei-lhe de que se tratava respondeu-me que tinha um câncer e rogou-me que não me deixasse sair da sua casa sem receber a benção assegurei-lhe que não mandaria sair da minha casa e fui orar a deus para saber o que deveria fazer enquanto eu estava em oração diante do senhor ele me falou dizendo vai e manda que esse homem passe sete dias e sete noites em jejum e a sua carne tornará como a de uma criança ao informá-lo acerca da mensagem do senhor ele respondeu creio em todo os designios de deus eu creio de todo o coração que deuses disse isso eu voltarei para casa e farei tudo o que deus me ordenou quatro dias depois vi pela janela esse mesmo homem subindo os degraus que levavam para a porta da frente da minha casa em vez de levantar laboriosamente o corpo de degrau em degrau pelo corrimão como na ocasião da primeira visita vinha pulando e correndo como um menino ao entrar em nossa casa clamou estou inteiramente curado quando lhe perguntei que pretendia fazer respondeu-me voltarei para casa para contemplar a grandeza de deus e completar os sete dias e sete noites estou aqui somente para mostrar isso o que deus já fez quando esse homem voltou para nossa casa e soube que minha filha alice ia para a áfrica como missionária tirou do bolso a mão cheia de moedas de ouro e disse também quero compartilhar dessa obra aqui está a minha contribuição para ajudá-la a chegar na áfrica depois olhando para mim acrescentou sabe quais são as últimas notícias estou recebendo o espírito santo é isso que está acontecendo em surda-herlândia e falando em outras línguas vou a surda-herlândia e verificar tudo o que está acontecendo ali por mim mesmo que aí também seu smith respondi que seria grande prazer e com ele ele acrescentou muito bem podem me acompanhar e pagarei todas as despesas ele transbordava de gozo e de alegria por causa da cura recebida e procurava por todos os meios glorificar a deus pelo milagre feito na sua vida antes de viajar escrevi as duas pessoas que foram salvas em blandford mas que morava em surda-herlândia avisando-as de que nossa viagem estaria acontecendo para lá essas duas pessoas ouviram dizer que a obra que desejávamos visitar era obra do maligno e que eu falar em línguas era coisa de satanás para me pouparem de crer nesse engano arranjaram com uma crente fervorosa para me prevenir do que pensavam ser um perigo assim a primeira coisa que veio a minha mente a primeira coisa que eu encontrei em surda-herlândia foi o que grande oposição depois de eles contarem tudo acerca do movimento sugerir que nós orássemos eles disseram que aquela obra era do satanás disseram que aquelas línguas não eram de deus disseram que as pessoas que estavam vivendo naquela situação estavam emocionadas eu disse vamos orar vamos orar vamos orar acerca de tudo que está acontecendo o senhor me deu liberdade em oração e depois de findarmos de orar eu lhes disse não de importância ao que dizem aos irmãos vamos obedecer a direção do Senhor Deus disse para mim e não escute nada disso que essas pessoas falaram eu tenho muito para mostrar para você eu fui no sábado à noite e assistiu o culto o qual se realizou na igreja em Suderlande o que eu não podia compreender a isso acabei de chegar de Brantford onde o Espírito de Deus operaram com grande poder muitas pessoas caíram como mortas sob o poder de Deus durante o culto da noite antes de eu vir a Suderlande parecia-me pois que eu não havia parecia-me pois que não havia a manifestação do poder de Deus em Suderlande como se notava em nossa assembleia em nossa igreja em Brantford fiquei desapontado com isso esperava haver muitas coisas muita manifestação mas na própria cidade que eu estava estava acontecendo muito mais do que eu vi naquele culto então assisti culto após culto e parece-me que desanimei a todos os irmãos pois levantava-me e dizia vim de Brantford pois desejava-me ver coisas grandiosas aqui queria ver a experiência de falar em línguas e ter essa experiência também como no Pentecostes entretanto não compreendo porque o fogo do Espírito não está acesa em nossos cultos eu desejo ser cheio do Espírito Santo então aquelas pessoas pediram-me para que eu me calasse pois o que eu dizia estava perturbando eles porém eu estava com fome de Deus e Deus reconhecia esse fato apesar dos homens não me compreenderem lembro-me de certo homem que testificou de como o Senhor batizou no Espírito Santo e depois de permanecer perante ele vinte e um dias ele começou a falar em línguas quando eu vi esse testemunho clamei quero ouvir falar em línguas se o senhor está dizendo que Deus batizou o Senhor com línguas estranhas eu quero ouvir o Senhor falar em línguas eu pensava que tinha sido batizado no Espírito Santo baseava essa opinião sobre a minha experiência após permanecer dentro do Senhor dez dias experiência que para mim era o batismo no Espírito Santo portanto disse eu aos irmãos lembro-me de como o Senhor me libertou a língua quando eu fui batizado e de como ele transformou o meu testemunho mas os irmãos responderam isso não foi o batismo com o Espírito Santo isso é o dom de pregar isso é o dom de falar a palavra de Deus contudo eu buscava a Deus de todo coração e certo domingo assisti um culto de oração do Exército da Salvação às sete horas da manhã três vezes nesse culto de oração eu fui completamente tomado por Deus e fiquei prostrado por terra pelo poder de Deus envergonhado com esse fato esforcei-me para levantar e orar de joelhos a fim de não escandalizar ninguém mas eu não conseguia ficar de joelho depois do culto o capitão o homem que dirigiu o culto perguntou-me de onde eu era respondi eu sou de Brantford vim a cidade de Sordelândia para receber as línguas que os crentes aqui estão recebendo o dirigente do culto capitão não concordou comigo nesse assunto porém convidou-me a pregar tarde e Deus nos abençoa abundantemente todos esses irmãos queriam persuadir-me a não assistir mais aos cultos dos pentecostais nem buscar falar em outras línguas para a noite no culto pentecostal ministramos perante o Senhor até quase a meia-noite assisti ali de novo no dia seguinte depois do culto o missionário que estivera na Índia saiu da igreja atrás de mim para dizer-me está perturbado o teu coração por isso que você está perturbando os cultos diz que tem o batismo Espírito Santo e ao mesmo tempo incita tumultos em todos os cultos a que assiste tentei justificar o meu procedimento de modo que separamos um do outro quase encolherizados o pastor Burge da igreja episcopal onde se realizavam esses primeiros cultos pentecostais anunciou um culto de vigília que duraria a noite inteira de segunda-feira foram momentos muito gloriosos e a presença de Deus era muito maravilhosa mas ninguém falou em línguas às duas e trinta da manhã o irmão Burge disse acho bom terminar o culto não concordei com isso porque desejava passar o resto da noite verifiquei então que ao mudar a roupa deixei a chave da porta do quarto no bolso da roupa que ficou em casa o irmão missionário para a Índia convidou-me a dormir com ele já que no quarto dele tinha uma cama disponível mas não me deitei passamos o resto da noite em oração e fomos grandemente abençoados durante os quatro dias que se seguiram eu somente queria uma coisa queria Deus eu desejava a Deus de todo o coração eu estava com fome porém tinha de voltar para casa fui para a casa pastoral para despedir-me do irmão Burge ao dizer para sua esposa que regressava sem receber as línguas ela respondeu não são línguas que o irmão carrega mas o batismo protestei e disse mas irmã já recebi o batismo e quero que me imponha as mãos antes de eu partir depois de me impor as mãos ela teve de sair ó meus irmãos naquela hora o fogo do céu desceu eu ali sozinho com Deus foi uma experiência maravilhosa o Senhor inundou-me de seu poder reconheci a purificação do seu precioso sangue e clamei limpo 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 transbordei de gozo ao sentir-me purificado foi-me concedido uma visão na qual vi o Senhor Jesus Cristo fitei a cruz sem a vítima a cruz estava vazia então contemplei-o contemplei-o honrado a dessa de Deus Pai não podia falar mais em inglês mas comecei a louvá-la em outras línguas conforme o Espírito Santo me concedeu que eu falasse naquela hora sabia por certo então apesar de ter recebido várias vezes antes a unção do Espírito Santo que por fim receberam o verdadeiro batismo no Espírito Santo como os discípulos receberam no Pentecostes em Atos dos Apóstolos do capítulo 2 é assim que Deus faz é assim que Deus trabalha é assim que Deus enche os homens para a obra do ministério com poder com fogo e glória do seu Espírito Santo que Deus abençoe vocês muita paz, muita luz e sucesso na sua caminhada